O SEU VERDADEIRO VALOR NESTE MUNDO Olha, certo dia um jovem garoto perguntou ao seu pai Pai, qual é o valor da minha vida? Ao invés de responder aquele garoto, o pai sorriu e então disse Veja, filho, eu quero que você pegue esta pedra e vá vendê-la no mercado Se alguém perguntar o preço, eu não quero que venda Apenas mostre seus dois dedinhos e não diga nada Então aquele garoto foi ao mercado E assim que chegou, uma mulher logo de pronto perguntou Quanto quero por esta pedra, garoto? Eu quero colocá-la no meu jardim O pequeno garoto não disse nada Ele apenas levantou os dois dedos A mulher, sorrindo, então disse Dois dólares? Eu vou levar Então o garoto foi para casa e contou para o seu pai Pai, uma mulher quis comprar a pedra por dois dólares O pai sorriu e então disse Veja, filho Agora quero que você pegue esta mesma pedra e a leve ao museu Se qualquer pessoa quiser comprá-la, não venda e não diga nada Apenas levante os dois dedos E lá se foi então o garoto para o museu Assim que chegou, um homem logo de pronto quis comprar aquela pedra O pequeno garoto não disse nada E levantou os dois dedos O homem, olhando o abismado, então disse Duzentos dólares? Eu fico com ela Vou levar O garoto ficou chocado E foi correndo para casa Pai, pai Um homem no museu quis comprar a pedra por duzentos dólares Aquele pai sorriu novamente E então disse Calma, filho Ainda há um último lugar que eu quero que você leve esta pedra É uma loja de pedras preciosas Mostre-a para o dono da loja E também não diga uma palavra Se ele então lhe perguntar o preço da pedra Apenas levante os dois dedos E o garoto foi então para a loja de pedras preciosas Ele mostrou a pedra para o proprietário Que imediatamente dagou Onde você achou esta pedra, garoto? Esta é uma das pedras mais raras do mundo Eu preciso tê-la Por quanto você a venderia? Aquele garoto levantou os dois dedos Como o pai havia mandado E o homem da loja Então disse Eu vou levá-la Só duzentos mil dólares Eu fico com ela, garoto Naquele momento Sem saber o que fazer ou o que dizer O garoto voltou correndo para casa Pai O homem da loja quer comprar a pedra Por duzentos mil dólares E então Aquele pai sorriu E disse ao filho Agora você Entende o valor da sua vida, filha Veja Veja Não importa de onde você veio Onde você nasceu A cor da sua pele Ou em meio a quanto dinheiro você nasceu O que importa E aonde você decide se posicionar As pessoas com as quais você convive E como você decide Levar a sua vida Você pode ter passado a sua vida toda Pensando ser uma pedra de apenas dois dólares Você pode ter vivido a sua vida toda Em volta de pessoas que enxergavam você Apenas com o valor de dois dólares Mas lembre-se Cada um de nós tem um diamante dentro de si Nós podemos escolher Nos rodear de pessoas que enxergam este nosso valor de diamante Dentro de nós Nós podemos escolher Entre nos colocar em um mercado qualquer Ou nos colocar em uma loja De pedras preciosas Você pode, inclusive Escolher ver o valor nas outras pessoas Você pode ajudar as outras pessoas A enxergar o valor de diamante Dentro delas Escolha com cuidado as pessoas Com quem você se cerca Pois isso Pode fazer toda a diferença Em sua vida Dentro delas 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 Dentro delas